Bequina, 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 Estranho, como é que ela foi será, será que ela saiu com a Corina, deixa eu ver, vou dar uma mensagem para ela aqui, então tá né, vou lá encontrar elas, vão se divertir um pouquinho, é legal, vou lá encontrar elas, ai vou lá né, olha lá quem tá vindo, Corinha, oi Jennifer e Aninha, tudo bem com vocês? Tudo, e aí o que tu faz por aqui? É, eu tô indo lá encontrar a Lequina também e a Corina, elas foram um show da Disney, que legal, é, tive uma ideia, o que vocês acham de vocês ir com a gente, vocês não querem? Seria muito legal né, é, acho que ia ser bem legal né, pior que eu tava mesmo querendo levar a Ninha no show das princesas, Claro, claro, a Corina tava louca pra rir aí, aí eu falei com a Lequina, ela me disse que já tava lá já, só esperando, Ah, então vamos todos pra lá? Então vamos então? Tá bom, peraí, agora eu vou ter que ir lá em casa pegar minha bolsa, não peguei nada, nem tava me programando. Então assim, a gente vai indo né Ninha, e aí a gente se encontra lá? Tá, pode ser. Tá, posso ir indo com ela? Tá, pode ir, eu vou lá pegar minha bolsa, tá? Vamos lá Ninha, vamos. Tá, tchau filha. Tchau. Aí a Ninha vai ser muito divertido né? É verdade. Aí a Corina falando, a Corina não vem, né, faz tempo ela tava na escola de vilões. Eu amei o look dela. Ficou bonita né? Aninha. Aninha. Tu sabe quem é ele? Ele é o Buggy. Ele é o Buggy, Aninha. Ele é muito perigoso, ele saiu de um video game e eu achei que ele tinha indo embora e ele não foi, Aninha. Sai. Não te aproxima dela, fica atrás de mim Aninha. Não te aproxima dela. Sai. Aninha. Corre Aninha. Não corre. Tu vai ver, não vai ficar assim. E agora? Ai, Jennifer, Jennifer, eu não consigo me mexer, eu só consigo falar e olhar. O Buggy, o Buggy apareceu aqui e eu mandei a Aninha correr, ela correu, mas ele foi atrás dela. Tem que, tu tem que ir lá. Eu, pra onde ela correu? Ela correu pra trás de mim, ela foi pra trás de mim, aqui pra minha posição que eu tô pra trás, ele foi atrás, eu não consigo me mover. Ah, peraí, eu vou voltar, tá? Eu vou voltar. Ó, ele foi falar, ah, mas eu não consigo voltar eu sair. Ah, meu amor! Não, não. Tchau! Mamãe! Vem filha. Vem pra trás de mim. Fica aí. Tu nunca mais chega perto dela. Nem dos meus amigos. Eu tô aqui pra proteger eles. Não tem nem chance. Agora eu vou lá ajudar a Coringa. Voltei ao normal. O que será que aconteceu? Cadê a Aninha? Cadê a Jennifer? Nevasca? Ah, tava na hora, né Nevasca? Pois é. A gente precisou de ajuda. Ainda bem que tu apareceu dessa vez, hein? Deu tudo certo. Tá preguiçosa de aparecer. Precisamos da tua ajuda, Nevasca. Eu sei, mas eu não podia aparecer antes, Coringa. Mas a gente precisa... Tá precisando de ajuda. A gente tá sendo, sabe, atacado o tempo todo. O tempo todo. A gente tem que estar se cuidando. A Aninha hoje, que ainda bem que não apareceu. Eu não ia conseguir ajudar ela. Não, eu não vou deixar mais nada acontecer com vocês. Agora eu vou estar sempre por perto. Tá, agora vamos, vamos. Vamos que a Alequina e a Corina você devem estar saindo do show lá. Vamos. Vamos. Vamos embora sim. Vai assim? Vou. O A Transcrição e Legendas Pedro Negri